Música Foi convocada para o dia 5 de outubro uma audiência pública para revisar o tema repetitivo 414 que trata da legalidade da metodologia de cálculo da tarifa de água e esgoto em condomínios que tem hidrômetro único para várias unidades. Os interessados em participar da audiência devem encaminhar requerimento até 8 de setembro para o e-mail revisão tema 414 arroba stj.jus.br Tudo junto e sentiu. O interessado deve indicar a posição jurídica que pretende defender porque a intervenção será relevante e o material didático e os recursos audiovisuais que deseja utilizar. Além disso, devem ser enviados o currículo do expositor, constando sua especialidade na matéria e os memoriais, limitados a três páginas. A participação deve ser preferencialmente presencial e os pedidos vão ser decididos caso a caso.